Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Prontos ou não, aqui vou eu Ai cadê eles, aqui não, aqui não, achei Peguei, peguei, não Peguei Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Ai eu tô vendo um monte de zumbis e esqueletos ali fora E eu tô com muito medo e eu não sei o que eu faço Eu acho que eu vou tentar atacar eles Mas antes de eu tentar fazer alguma coisa, eu quero pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos Então é pra você deixar o like, eu vou esperar aqui e você vai deixar o like Então eu vou contar até 3 e você vai deixar o like Então 1, 2 e 3 Você deixou o like? Ai agora você se inscreve no canal Então agora eu vou contar até 3 pra você se inscrever no canal e ativar o sininho Então é 1, é 2, é 3 e se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ae, beleza Então agora que você já se inscreveu Agora que você já deixou o like Eu vou lá fora pra ver Se dá pra fazer alguma coisa, né Porque eu não sei o que eu vou fazer Eu não faço a mínima ideia, galera Eu acho que eu vou tentar derrotar esses bichos Então, ó Vamos ver aqui se eles são amigáveis Ai, não, não são não Não, 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 não Caraca, um monte de zumbis, socorro Ai meu Deus Sai Caraca, eu acho que eu vou morrer Nossa, tem um monte Tem um dodô Dodô, me ajuda Caraca Não Sai, seus Ai, ai Eles me derrotaram Ai, ai, ai Ai, tô vindo aqui de novo Foge, foge, foge Pixel Não deixa ninguém entrar, não Não, não deixa entrar, não Sai fora Seus Seus do mal Ai E agora, o que que eu faço? Eu já sei Já sei Flipjack, vocês estão vendo Flipjack, tem um monte de zumbis lá fora Você é um pirata Por que você não vai atacar eles? Você tá Você tem medo de zumbi Ah, tá Ai, não, não Não, eu não vou contar ninguém Não, não Eu não vou contar pra ninguém, não Ai, galerinha Ele tem medo de zumbi Mas ele não quer que ninguém saiba Só que vocês já sabem, né Então, não fiquem zoando ele Mas Ai, ele parece um medrosão Ele é um pirata Que tem medo de zumbis e esqueletos Nossa, que pirata Mais Medroso Ai, caramba Que piratão medroso Mas vamos parar de zoar ele Senão ele vai ficar bravo Mas Olha Eu acho que eu tenho algumas coisas lá no meu compartimento secreto Que fica Ai, eu vou ter que Eu vou ter que Correr Porque senão esses zumbis vão me ver Pera Eu vou bem escondidinho assim no shift E Ai, já estão vindo aqui Ai, aperta para o compartimento secreto Fui Fui Consegui Consegui Ai, eles estão tudo lá em cima Ai, caramba Agora eu tenho que Cadê? Ah, não Tem poucas coisas aqui Isso daqui não é útil Não é útil Galerinha, não tem nada no meu compartimento secreto E agora? Caramba Não tem nada aqui Não tem nada aqui Aqui não tem nada Eu preciso de coisas mais fortes E eu não tenho nada no meu compartimento secreto E agora? Ai, agora Não tem nada Eu não tenho nenhuma roupa Nenhuma armadura O estoque está vazio Não Tem alguma coisa aqui Isso daqui é uma picareta Tem shuriken Mas eu não quero usar shuriken Tem munição Mas munição e shuriken não vai atacar esses zumbis Eu vi uma arma por aqui Mas Ai, eu perdi o lugar onde ela está Ai, agora Ai, eu não sei o que eu faço Caramba Ai, eles estão aqui Ai, caraca Ai, vamos matar eu Vamos matar eu Ai, renasce Volta, volta da minha casa Ai, caraca Nossa E agora o que eu faço? Eu acho que eu vou ter que pedir uma ajuda Pro meu amigão Flapjack Oh, Flapjack É o seguinte Flapjack Temos um problema O meu compartimento secreto não tem nenhum estoque E agora o que eu faço? Esses zumbis daqui a pouco vão invadir a nossa casa Esses esqueletos também É, eu não quero que eles invadam a minha casa E a nossa casa, né Flapjack Você tem medo de zumbir Você já sabe, né Então Você tem que me ajudar Ai, mas e agora? O que? Você tem um compartimento secreto também, Flapjack Ai, mas cadê? 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 Ai, eu acho que é aqui É atrás desse quadro, não é mesmo? Ah, não Não? É atrás desse quadro aqui Não, também? Então me fala logo o que é esse compartimento secreto, Flapjack O que? Eu tô vendo Tem uma escada aqui Caraca, tem um compartimento secreto Aqui embaixo da lareira dele Nossa, que bem pensado Então, você disse que tem os melhores itens aqui? Ai, então vou lá, Flapjack Olha isso, que legal Tem um compartimento secreto embaixo da minha casa E eu nunca me liguei Quando que você fez isso? Já tava aqui E eu não percebi Caraca Eu sou um cabeção mesmo Mas, você tem itens lá? Você colocou os melhores Ai, ok, Flapjack Muito obrigado Então, me dê licença que eu vou entrar aqui E... Olha isso Caraca, tem uma mira gigante Quanta arma Caraca, dá pra derrotar todo mundo Todos os vilães vão ser derrotados com essas armas E tem uma armadura super legal aqui Ai, eu quero Eu quero Porque eu não tô conseguindo pegar Ai, ai Flapjack, você não me liberou pra pegar Caraca, é tão secreto Essas armaduras Que eu não posso pegar ela Sem a confirmação Oh, Flapjack Eu não tô conseguindo pegar Ai, meu Deus, Flapjack Como que eu vou subir aqui? Eu vou ter que quebrar essa coisa aqui, ó Flapjack É, pronto Quebrei aqui, ó Porque eu não tava conseguindo subir Flapjack, eu preciso da sua confirmação Porque senão eu não consigo pegar nada Nada Eu preciso sim Qual é a senha? Ah, tá Ah, Flapjack Que senha chata é essa? Ai, a senha do Flapjack É o melhor Ai, esse Flapjack é tudo maluco Então eu vou colocar a senha dele Então Calma, deixa eu escolher uma arma Eu acho que eu vou pegar essa daqui, ó Um, dois, três e Flapjack É o melhor Ah, fui Caraca, que legal Ai, agora eu posso pegar todas essas armas Eu vou pegar essa Ih, agora essa daqui não dá Ai, pera Já sei Eu, eu acho que Eu já sei Deixa eu ver E se eu quebrar Essa pedra que tá aqui no fundo Ai, o Flapjack O Flapjack O que que ele fez aqui? Ai, caramba Eu vou ter que quebrar aqui no fundo Ah, foi, 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 foi Ah, eu tenho que quebrar a parede Nossa, esse Flapjack Essas ideias Todas malucas Eu vou ter que ficar Meia hora quebrando aqui Porque a senha dele Tá toda, toda bugada Agora eu vou ter que quebrar aqui Eu vou ter que Ah, eu não quero essa arma ainda Calma Eu vou ter que colocar Essas quadras tudo aqui Porque senão o Flapjack Fica bravo comigo E aí eu tô ferrado Pera, se eu conseguir pegar outra aqui Não conseguir pegar nada Esse Flapjack Fez um compartimento Todo bugado E agora eu não consigo pegar nada Pronto, peguei Peguei, peguei Peguei a última arma aqui E eu acho que essa arma É a melhor Porque É uma RPG Olha isso Caraca Olha essas armas Que loucas Mas estão todas sem balas Ai, eu preciso carregar Como que eu vou carregar essas armas? Tem mais coisa aqui Ai, mais coisa Que eu vou ter que demorar um ano Pra pegar Ai, galerinha Olha aqui Eu vou dar Olha, eu vou pausar esse vídeo aqui Porque vai demorar um século Pra eu quebrar esse negócio E eu já volto Beleza Acabei de pegar todas essas roupas aqui Essas armaduras E nossa Eu tenho que falar Pra esse Flapjack cabeção Arrumar esse problema E olha que feio que eu tô Tô parecendo uma formiga Ai, mas eu acho que essa armadura Vai dar pro gasto Pra se proteger Desses zumbis do mal Mas Olha Ele disse que aqui dentro desse baú Tem munição E olha isso A munição de RPG Essa munição aqui eu também quero E essa daqui E essa daqui Ai, eu vou carregar todas as minhas armas Nossa, já carreguei Agora tem que carregar essa Vamos carregar essa Eu acho que essa daqui É uma sniper Nossa Eu gosto muito de sniper Porque eu miro assim E mato de longe os bichos E vamos ver Essa daqui também tem que carregar Nossa Eu botei um monte de arma E agora vai ser Muito mais fácil Derrotar esses Esses zumbis Ai Olha Eu já carreguei a minha RPG E olha isso Nossa Olha Eu acho que eu vou usar Essa mira do flapjack Aqui de testes Pra mim fazer uns testes Com as minhas miras Aqui ó Eu vou mirar primeiro com essa E vou dar um tiro Nossa Acertei Pera Eu vou ter que acertar bem no meio Acertei no meio Nossa Que legal Que legal Vamos carregar ela de novo Pra deixar ela carregada E agora vamos tentar Com essa Tá Eu tô acertando todas Eu tô acertando todas Não tô errando nenhuma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso 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 Ah Ah Acabou Acabou a munição Acabou Tá acabando a munição Tá acabando a munição Aí acabou a munição Ai mas Ai caramba Tá Agora Eu vou testar Pera deixa eu carregar Carrega 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 Agora Deixa eu testar Com essa daqui Ah essa daqui eu já testei Então agora é a última Que é A RPG Então vamos testar Que Ah Eu explodir Eu explodir A mira do Flip Jack Ai caramba Foge 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 Galerinha Vocês não viram nada Vocês não viram nada Vocês não viram nada Caraca Eu explodir Ai caramba Eu não fiz nada Eu não fiz nada Oi Flip Jack Eu voltei Flip Jack Olha pra mim Eu voltei Flip Jack Ai Flip Jack Você tem que arrumar Esse negócio aqui Ai eu sei que é pra ninguém Entrar mas né Aqui E agora coloca aqui Flip Jack Olha aqui Eu já tô todo preparado E eu peguei A minha Olha pra mim Flip Jack Eu tô todo preparado Eu peguei a minha armadura E eu peguei Umas balas também Tá E muito obrigado mesmo Porque você vai ajudar Muito mesmo A mim Conseguir Destruir Esses monstros Primeiro Eu vou tentar Destruir eles De longe Com a minha sniper E depois Eu começo A atacar Com as outras armas Primeiro um Pera Não foi Foi Acertei Acertei Ele não viu Ele não viu ainda Acertei Matei um Matei um Ai tem muitos Pera Acertei outro Ai mas esse daqui Vai demorar muito Eu vou tentar com essa Eu acho que essa daqui Vai ser melhor Aqui 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 Pronto Isso isso Vai 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 Sai daqui Zumbi Nossa Que saco Matei Matei Tá Eu vou usar essa daqui Agora Nossa 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 Tá derrotando todos Tchau E agora Eu vou usar essa daqui De novo Pra conseguir Isso E agora eu pego essa E carrego essa E agora Eu pego essa Caraca Eles voam com essa daqui Nossa Ela é tão potente Que faz os bichos voar Olha Olha Nossa Ela é muito potente E agora eu vou usar A mais potente Das armas Que é A RPG Falhou Ai eu errei Pera Agora acerto Nossa Caraca Não Eu acertei Ai caramba Explodi minha casa Ai caraca Eu explodi sem querer minha casa Galerinha Ai não Não Sai daqui zumbi Sai da minha casa Sai da minha casa Ai caraca Eu sou um cabeção mesmo Eu explodi minha casa Ai Agora Eu vou carregar Essa daqui Já era Já era pra vocês Isso Pronto Agora eu consegui acertar Certinho 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 Ai eu tenho que esconder aqui E agora eu vou carregar Essa arma aqui Porque essa daqui é muito boa Flapjack Tá dando certo Só que eu explodi um pouco Da minha casa Mas depois eu arrumo Tá Ai caramba Flapjack Que eu ia ficar bravo Ai Ai caramba Sai zumbi Pronto Ah você também Sai daqui E agora Agora eu vou usar De novo a minha RPG Sai daqui Sai daqui zumbis Tchau Isso Explodi Explodi E Nossa acertei Ai 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 Sai 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 Ai Não Para zumbi Ai galerinha Eu vou continuar derrotando esses monstros aqui E Ai 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 Caraca Nossa é muito monstro Eles me prenderam Ai eu vou explodir tudo Ai Ih não deu certo Pera eu morri Mas ainda dá tempo de derrotar esses bichos aqui Vamos explodir tudo Vamos explodir tudo agora Agora vamos explodir tudo Vai Vai Sai 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 seus monstros Aaaaa Galerinha É Eu vou derrotar todos eles Então Eu vou ficando por aqui É Eu vou derrotar eles E No próximo vídeo Eu conto o que aconteceu Para vocês Eu estou indo Até a próxima E Fui E E aí